Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná o Projeto 686 de 2021, de autoria do deputado Ricardo Arruda, que altera a Lei nº 18.668. A Lei de 2015 proíbe a utilização de animais para desenvolvimento de experimentos e testes de produtos cosméticos de higiene pessoal, perfumes e seus componentes. O novo texto acrescenta a proibição de testes de laboratório da indústria do tabaco, com o objetivo de maior proteção dos animais no Estado. Legenda Adriana Zanotto